O presidente Lula deve decidir nessa semana sobre uma eventual volta do horário de verão. Essa medida foi colocada na mesa para discussão nesse momento. Nós temos a seca acontecendo em vários pontos do nosso país. Eu vou conversar agora com Cláudio Salles. Ele é presidente do Instituto Acende BR para falar sobre os impactos e o possível retorno do horário de verão e o que vem sendo analisado nesse momento. Cláudio, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Cláudio, quando nós olhamos uma possibilidade de volta de um regime que utilizamos aqui no Brasil durante décadas, eu queria ouvir de você se o que está sendo discutido nesse momento é a efetividade desse retorno devido a uma mudança de comportamento. Eu lembro que em muitos momentos nós tínhamos o ferro de passar roupa e também o chuveiro como grandes vilões e principalmente quando nós olhávamos as pessoas voltando para casa ali por volta das 5h30, 6h para o serviço. Isso nesse momento pode ser não tão eficaz justamente porque nós mudamos o modelo de consumo, como por exemplo o uso de ar-condicionado o tempo todo. É essa a discussão que o governo faz nesse momento para saber se vai ser eficaz? Você está correto, Rafael. E na verdade o que eu vou falar aqui tem por base um estudo bem aprofundado feito pelo Operador Nacional do Sistema que comparou os três últimos anos em que houve horário de verão, enfim, 17, 18 e 19, com os três anos seguintes, 20, 21 e 22. Para poder avaliar, enfim, responder a duas perguntas, né? Qual a efetiva economia que se teria ou não com a adoção de horário de verão, enfim, e como fica o atendimento para a ponta de consumo, para o momento do dia em que o consumo é máximo e tem que ser atendido. A conclusão desse estudo é que do ponto de vista da quantidade de energia ao longo do dia, praticamente o horário de verão, ele não traz economia significativa. Antes de continuar, é importante dizer o seguinte, a essência do horário de verão, quanto mais próximo do Polo Sul, as regiões, enfim, tem uma diferença muito grande na quantidade de horas do dia em que você tem insolação. Então, no Rio Grande do Sul é onde isso se faz sentir mais, né? Chega a ter, enfim, enquanto a média diária de insolação, enfim, de dias claros é de 13 horas, chega no verão, no ápice do verão, 15 horas, né? Mas na medida que você vai subindo no mapa do Brasil, né? Esse fenômeno deixa de fazer efeito, né? Então, o horário de verão estaria sendo considerado para as regiões do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, então somente isso, né? Enfim, agora, uma vez que sabendo-se que o horário de verão não traz economia significativa em quantidade de energia, por essas razões que você, Rafael, apontou, os hábitos de consumo se modificaram, né? A tal ponto que o pico de consumo, que antigamente acontecia ao entardecer, enfim, ao início da noite, agora o pico de consumo diário, ele acontece no meio da tarde, onde, portanto, o horário de verão faz efeito zero, né? Mas, dito isso, tem um outro fator que tem que ser analisado, que é, enfim, o que se passa no pico da noite, né? Então, quando o dia vai escurecendo, por exemplo, a geração solar deixa de acrescentar energia para o sistema, torna-se necessário o acionamento de outras usinas, para, enfim, que elas partem de um nível mais baixo e fazem como se fosse uma rampa, onde elas vão sendo ligadas para atender a essa demanda no momento da noite, quando você já não tem mais geração solar, né? Então, para esse pico de demanda noturna, sim, se você desloca uma hora, você tem algum resultado. De novo, em quantidade de energia, praticamente não muda nada. Enfim, se você está pensando em período de seca, em falta, eventual falta de energia, o horário de verão não acrescenta nenhuma vantagem, porque a média da energia consumida no dia vai ser igual, tanto com o horário de verão, quanto sem o horário de verão. Porém, para o atendimento da demanda de ponta, o pico de consumo na noite, não no dia, na noite, ele acrescenta, sim, alguma vantagem. É pequena, na ordem de 4%, 5%, mas é alguma vantagem, sim, que, na prática, significa que você deixaria de, por aqueles momentos, acionar usinas que seriam mais caras, enfim, eventualmente termoelétricas, para atender aquela ponta, que a ponta deixaria de existir, porque ela seria levemente deslocada em função dessa hora a mais de horário de verão. Quando a gente olha para essa perspectiva, e pegando parte dessa fala que você nos trouxe, nós estamos acompanhando o ministro de Minas e Energia, ele sendo muito incisivo, dizendo que, depois desse comitê montado para analisar essa questão que é tão importante, seria um prazo de uma implementação de 30 dias para que o horário de verão voltasse a funcionar. Nós acompanhamos, em 2019, a solicitação de um estudo que foi muito bem divulgado pelo ex-presidente Bolsonaro, dizendo que, naquele momento, não justificava a manutenção do horário de verão. A operadora nacional do sistema também continuou divulgando os levantamentos nos anos seguintes, dizendo que, naquele momento, não havia essa justificativa. Se isso acontecer, se volta o horário de verão, nós já vimos, inclusive, o governo dizendo que seria benéfico para o comércio, porque funcionaria os horários de bares e estabelecimentos num horário onde estaria claro, onde as pessoas conseguiriam aproveitar. Nesse momento, a visão que o senhor tem é que, se isso acontece, é porque, por mais que seja muito pouco o benefício, é melhor pouco do que nada? Eu acho que perdemos o contato com o Cláudio. Vamos tentar retomar essa conexão, porque ela tentou aqui nos pregar uma peça. Você deve ter percebido, quem está em casa nesse momento, que há uma pequena falha ali na conexão, justamente no momento em que o Cláudio trazia uma resposta que é extremamente importante. Nós estamos aguardando o posicionamento do governo federal para verificar se teremos ou não a retomada, então, do horário de verão. Cláudio, já me disseram que agora eu te ouço bem. Consegue me ouvir bem? Estou ouvindo perfeitamente. Perfeito. Pode continuar, então, por favor, prosseguir com a sua resposta. Pois então, em síntese, do ponto de vista energético, o horário de verão não traz vantagem alguma. Do ponto de vista do atendimento da ponta de consumo na noite, no início da noite, enfim, naquele período, enfim, que você teria uma extensão de luz do dia devido ao horário de verão, ele tem um efeito, sim, mas também muito pequeno. É diferente de zero, mas é muito pequeno. Então, a decisão de implementar ou não o horário de verão é uma decisão que tem que levar em conta outros fatores. Você mesmo, Rafael, citou, parece que é a palavra do presidente da República, dizendo que seria bom para o comércio, coisas desse tipo. São opiniões que se pode ter. Por outro lado, enfim, já se sabe estudos que mostram que, para a saúde humana, não é uma coisa desejável. Você está mudando esses horários, mudando esses hábitos, enfim, de um ano para outro. Número dois, você, ao introduzir o horário de verão, dado que só estaria sobre o horário de verão parte dos estados brasileiros, enfim, do centro-oeste, sudeste, sul, enfim, você vai impor, enfim, uma diferença de hora, como se fosse um fuso horário com todos os estados mais ao norte, que traz o fato que traz uma certa complicação para a operação das famílias, a operação das empresas e coisas desse tipo. Então, é uma situação, enfim, que eu note, eu estou apontando argumentos não energéticos, não elétricos, são argumentos sociais e da economia que o governo sempre vai ter que tomar uma decisão. Se fosse me perguntar a opinião pessoal, eu diria que não vale a pena se fazer isso, porque esses outros ganhos, primeiro, eles não estão vantagem ou desvantagem para o comércio, para aquilo, desvantagem para outras coisas, eles não estão medidos cientificamente a ponto de justificar uma decisão dessa. Então, é uma decisão baseada, enfim, seria uma decisão baseada em uma hipótese, enfim, que eu não tenho como certificar se seria mais certa ou não. Sim. Cláudio, foi um prazer recebê-lo aqui, queria agradecer pelo tempo, de achar um tempo na agenda, vim conversar com a gente, explicar a importância desse tema e quais são as possibilidades diante das discussões do governo federal nesse momento, analisando a volta ou não do horário de verão. Muito obrigado por falar conosco e trazer a explicação. Obrigado a vocês. Até mais.